Por exemplo, com relação ao Foro de São Paulo, eu não creio que diagnosticar as atividades, a importância, o papel do Foro de São Paulo, da senhora que já tem 17 anos, seja uma questão de posição política, de extrema-direita, ou centro-direita, ou centro-esquerda, etc, etc. Isso é uma questão puramente histórica, tá certo? Aliás, a senhora, nariz de lado, a senhora diz que não existe nenhum plano, um grande plano para a tomada do poder no continente. Eu digo, se não existe e se ele já não está sendo aplicado, por que a senhora, que é professora de História numa universidade particular, tem tanto medo de revelar o seu nome? Porque a senhora sabe que ele é dominado por esquerdistas, a senhora tem medo de perder essa porcaria de seu emprego, tá certo? Quer dizer que, neste ambiente terrorífico, onde a senhora mesmo tem o medo de dizer o seu nome, a senhora está fazendo de conta que tudo está normal e que só o que existe na mídia é uma certa inibição da mídia, é mais um problema de elegância do que outra coisa, tá certo? E não uma efetiva dominação dos meios de informação e de opinião por uma corrente política. Então, vamos dizer, a sua própria vida, a sua própria atitude desmente o que a senhora está falando. A senhora está vivendo uma coisa e pensando como se fosse outra. Quer dizer, isso é exatamente o que a gente chama de paralaxe cognitivo. Não digo que a senhora seja mentirosa, mas a senhora está gravemente afetada de paralaxe. Quer dizer, a sua vida prova que as coisas não são como a senhora está dizendo. Mas, então ela diz aqui que extrema-direita é aquela linha de pensamento que percebe nas ações do PT e da esquerda em geral a concretização de um grande e minucioso projeto. Ora, minha senhora, a senhora diz que é historiadora. A senhora sabe o que é documentos primários? Sabe o que é fonte primária, dona? Isso aí não é uma questão de você ser de extrema-direita ou extrema-esquerda, ou centro-direita, ou centro-esquerda. A existência deste plano há mais de 30 anos é uma coisa altamente documentada, está certo? E, digo mais, o Fidel Castro concorda inteiramente com o que eu estou dizendo, porque ele sabe que foi assim. Ele sabe perfeitamente que o Foro de São Paulo é a continuidade da antiga OLAS, da Organização Latino-Americana de Solidariedade, que ele fundou nos anos 60. Quer dizer, é a OLA sobre nova versão, quer dizer, é a continuidade do mesmo plano. Isso aí, se perguntar para o Fidel Castro, ele vai dizer que eu tenho toda a razão. E os documentos comprovam isso, são planos. Agora, a senhora acha que existe documentação de extrema-esquerda, documentação de extrema-direita, quer dizer, conhecer certos documentos é extremismo de direita? Então, ignorá-los é que é a posição centrista, equilibrada e democrática como a da senhora. Quer dizer, vai de ser burra, dona, vai estudar um pouquinho. A senhora não sabe nada da história do movimento comunista, muito menos no Brasil, mas muito menos. O diagnóstico que a senhora faz da imprensa, da mídia brasileira, deixa eu dizer que ela tratou o Foro de São Paulo com desprezo, quer dizer, ela não deu importância. Isso mostra que a senhora não entende nada nem de história e muito menos de jornalismo. Por quê? Por todos os critérios jornalísticos mais elementares e incontornaveis, seria impossível, ouça bem, impossível, um diretor de redação, considerar que uma reunião, que reuniões anuais, que juntam cinco ou seis governantes, ou sete, oito, dez governantes, e mais uma centena de organizações políticas, seja um fato irrelevante. Isso é absolutamente impossível, sob qualquer critério jornalístico existente ou por existir. Então, dizer que a mídia tratou com desprezo é ilusão sua. A senhora julga as coisas pelo que a senhora mesmo lê na mídia, que aparentemente é a sua única fonte de informação. A senhora, de fato, não conhece a história do movimento comunista, nem no mundo, nem na América Latina, nem no Brasil. Se conhecesse, não estaria dizendo tanta bobagem assim de uma vez. Portanto, jornalisticamente, é impossível que os caras tenham tratado com desprezo. Eles trataram com ocultação premeditada. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, se a senhora quer parecer bonitinha perante a mídia, se a senhora quer agradar a essa mídia, quer agradar o chefe de redação, então a senhora disfarça, ajuda os caras a disfarçar. Porque amanhã ou depois eles vão ter que se desmentir, obviamente. Eles vão ter que confessar que o Foro de São Paulo existia, que é o órgão poderoso, que foi importante para a América Latina, etc. Eles vão ter que confessar tudo isso. Então, eles vão se penitenciar do quê? Ah, nós erramos, nós tratamos aquele assunto com desprezo. Foi um erro profissional nosso, um erro de técnica. É exatamente isso que eles vão fazer. E a senhora está ajudando a fazer. A senhora já está arrumando a desculpa. Está certo? Ora, se a senhora quer saber o que é o jornalismo no Brasil, a senhora procure uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo, que se chama 60 Anos de Jornalismo. É a história do jornalismo em São Paulo. Infelizmente, eu não conheço um equivalente para o Rio de Janeiro, para outros estados. É a história do jornalismo em São Paulo. E a senhora anote os nomes de todos os personagens principais, todos os jornalistas importantes que tinha em São Paulo, com exceção de dois nomes, que um era o falecido, o Zé Carlos de Moraes, o Tico Tico, e o Maurício Loureiro Gama, que eram dois caras da direita. Olha, o resto, minha senhora, eram todos membros do Partido Comunista. Membros. Os chefes de relação, todos. Todos os caras que mandaram, mandaram na imprensa. Sempre mandaram na imprensa brasileira. Não é de agora. Está certo? Todos membros do Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu sei porque eu estava lá. Eu era membro do partido. Esses eram os meus companheiros. Eu os conhecia um por um. Está certo? E nenhum deles rompeu com o partido. No máximo, o que aconteceu foi afastar-se um pouquinho. Está certo? Quer dizer, quando chegou nos anos 80, houve uma espécie de nova divisão da esquerda. Uns foram para uma organização, outros foram para outra. Está certo? E é muito difícil hoje, aqui à distância, eu pesquisar qual é exatamente a articulação que existe entre essas organizações e o Partido Comunista. É muito difícil pesquisar isso. No entanto, vamos dizer, a unidade de ação se torna visível no Brasil. Estão de estudado, né? Esse plano de mais de 30 anos é óbvio que existe. É uma coisa que não depende de posição. Se a senhora achar que isso é uma posição de extrema direita, mostra que essa matéria de história é analfabeta. Analfabeta. Porque essas coisas não... A senhora não pode decidir isso na base da tomada de posição. História se faz com fontes primárias, dona. E só quem está lidando com fontes primárias da fala do Foro de São Paulo, sou eu. Os outros falam no palpite. Falam com base no que lê na folha ou no impressionismo. Se a senhora está fazendo aqui um diagnóstico psicológico, a imprensa tratou com desprezo, e agora ela não quer aparecer isso, não quer aparecer aquilo. Isso é tudo bobagem, isso é tudo invenção da sua cabeça, dona. Interpretação... Isso é psicologia de butiquim. É só em vez de tentar adivinhar o que se passa na cabeça de chefes de redação. A redação da senhora nunca entrou. Olha, eu passei 30 anos da minha vida dentro das redações, eu conheço essas pessoas todas. A senhora nunca entrou numa redação. A senhora não tem ideia do que é o jornalismo brasileiro. Agora, para escrever a história do jornalismo brasileiro numa fase importante como essa, a senhora tinha que conhecer os personagens, tinha que conhecer os documentos primários. Assim, isso também a senhora não conhece. Então, note bem. A senhora publicou, aliás, esta coisa, não só no seu blog, mas num outro site. É um site pertencente a uma instituição, cujos membros, cujos chefes, eram os mesmos que sete, oito anos atrás chegavam para mim dizendo para com esse negócio de foro de São Paulo, não fale mais disso, você está maníaco, vamos esquecer esta coisa. São esses mesmos, dona. E esses mesmos são o quê? É o Tucanato. A senhora sabe perfeitamente disso. Outra coisa, a senhora quiser saber a origem do PSDB, a senhora tem que remontar ao tempo em que havia um órgão chamado SEBRAP. O SEBRAP foi o grande mentor da esquerda brasileira, está certo? No período que se, pelo menos a esquerda paulista, no período que se seguiu, vamos dizer, ao golpe de 64, e mediante uma série de transformações acabou resultando na fundação do PT e do PSDB. Que esses dois partidários, de maneira articulada, quem está dizendo também não sou eu, são documentos primários, dona. Vai estudar! Porra! Por que eu tenho paciência? A senhora diz que não tem mais idade para ter ídolos, mas a senhora também não tem idade para ficar dando palpite bobo que nem uma moleca, está entendendo? Vê se vai estudar, dona. Vê se justifica o seu diploma de história. Quem disse isso com relação ao PT e PSDB foi Fernando Henrique Cardoso e o então reitor da Universidade de Brasília, o Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, exatamente. Então, isso é uma troca de cartas entre, troca de cartas pública entre Fernando Henrique e Cristóvão Buarque, que eram os dois intelectuais, entre aspas, mais importantes dos dois partidos naquela época. E ali ficava muito claro que não havia divergência ideológica nem estratégica. entre um partido e outro. Havia apenas uma disputa de posições, está certo? Se a senhora tem alguma dúvida quanto a isso, a senhora se lembra de dois detalhes. Quem praticamente criou o MST, está certo? E criou todo esse negócio de invasão de terra, esse poder monstruoso que virou MST, não foi o PT, foi Fernando Henrique Cardoso. Está certo? Quem introduzia a doutrinação marxista nas escolas, não foi o PT, foi Fernando Henrique Cardoso. Está certo? E, mais de uma vez, mais de uma vez, o senhor Fernando Henrique, em público, se gabou de ser ele o grande conhecedor e aplicador da estratégia de António Gramsci. Ele e não o PT. Tudo isso, dona, são documentos primários. Ora, você acha que o Fernando Henrique, por exemplo, ele pegou aquele órgão pequenininho e insignificante que era o MST e transformou num monstro com dinheiro do Estado só para enganar os outros? Isso é um ato real ou é só uma impressão? É uma palavra que ele disse? É uma bobagem qualquer que ele disse? Isso é uma coisa que ele efetivamente fez. Eu acho que as intenções verdadeiras das pessoas se manifestam e se esclarecem nos seus atos reais, não necessariamente nas suas palavras. Agora, se as palavras coincidem exatamente com os atos reais, então, dona, especular intenções mais ocultas aí não é coisa de maluco. Está certo? É coisa dessa psicologia de botequim de brasileiro. Agora, a mídia que não soube, aspas, identificaram que havia de verdadeiro nos retumbantes e por vezes exagerados alertas do lado do canal sobre o Foro de São Paulo. Olha que o desafio, senhora, a mostrar um único fato que eu tenho alegado sobre o Foro de São Paulo é que tenha se revelado exagerado. Mas um. Porque tudo, tudo, tudo absolutamente se comprovou. Até parece que, eu digo que a senhora não leu os documentos originários do Foro de São Paulo, a senhora não leu, nem mesmo, nem mesmo o discurso do Lula de 2 de julho de 2005, onde ele descreve a ação do Foro de São Paulo em termos que mostram que essa ação é muito mais profunda, está certo, do que se pode imaginar. E que isso, de fato, vem de um plano articulado há muito tempo. Note bem, quando o comando das Farc alardeia ao mundo que o PT salvou o movimento comunista na América Latina através da fundação do Foro de São Paulo, vocês acham que eles estão fazendo isso por quê? A Farc precisa puxar o saco do PT para alguma coisa? A Farc vai chegar... Veja que coisa. Vai chegar no meio de 100 partidos comunistas. e apontar para eles um falso salvador. Se isso não fosse verdade, a senhora acha que os outros partidos comunistas iam engolir isso assim tão facilmente? Mas você não larga de ser ingênuo, não larga de ser boba, dona. Olha, a senhora é capaz de escrever assim livro de história para criancinha. A senhora não tem a menor ideia do que é a ciência histórica. Mas ela não tem a menor ideia. Esta coisa de diagnosticar, dizer que a mídia tratou com desprezo, mas, dona, a senhora para entender uma atitude, uma escolha jornalística feita por um chefe de redação, a senhora tem que entender alguma coisa de jornalismo, tem que saber quais são os critérios, dona. Ora, uma reunião de chefes de Estado jamais é assunto insignificante em hipótese alguma, mesmo que sejam apenas dois chefes de Estado. Sobretudo, se é o chefe do nosso próprio Estado, se é o presidente do nosso próprio país, porra. Como é que é isto? Olha, se o Lula vai assistir um jogo de futebol de várzea no fim de semana, isto é assunto. Agora, se o Lula se reúne com dez chefes de Estado e mais com o chefe dos movimentos guerrilheiros mais fortes do continente, isto não é assunto? Ora, isto se fosse, vamos dizer, um caso, como a senhora diz, de desprezo, de desatenção, seria o caso para demitir a chefe de redação. Não é para demitir. Vocês não seriam nem demitidos, seriam internados como loucos imediatamente. Isto quer dizer que foi ocultação proposital com plena concordância dos donos de jornais. Estão ouvindo bem, Sr. Otávio Frias? Eu estou dizendo aqui, o senhor, o Sr. João Roberto Marinho e os outros sabiam perfeitamente que isto estava sendo ocultado e vocês sabem, sempre souberam a importância do Foro de São Paulo. A hipótese contrária é absolutamente impossível. só é possível na cabeça de quem não entende nada do que se passa numa redação de jornal como esta senhora, nariz gelado, a qual, um tempo atrás, se fazia minha amiga e vai até puxar meu saco. Mas eu sei como é que é brasileiro. Começa puxando o saco. Depois é que os outros estão falando mal. A pessoa teme. Ela mesma. O que ela diz da mídia se aplica a ela mesma. Ela mesma está querendo se limpar perante os esquerdistas usando a minha pessoa como papel higiênico. Ela está querendo dizer para ele não, eu não sou exagerado, eu não sou de extrema direita como Olavo de Carvalho. Eu sou a direita moderada, equilibrada, polida, bem educadinha. Aquela direita com que vocês sonharam. É isso que você está querendo, mulher. Vê se acorda, porra. Para com essa palhaçada. Está certo? Não posso dizer para você seja homem. Isso aí não dá. Isso aí, né? Mas, olha, tem um pouco de sentimento de honra. Assina o seu nome embaixo do que você escreve. Se você tem coragem de fazer fofoca a meu respeito, está certo? De sair se limpando no meu nome, está certo? Devia ter coragem de assinar o seu nome embaixo e você não tem. Está certo? Portanto, a sua vida, a sua experiência, prova que a situação não é nada do que você está falando. Agora, eu sei que brasileiro não é capaz de associar uma coisa com outra. Ele não é capaz de juntar uma ideia, uma frase bonita que ele inventou, uma frase que ele acha que vai parecer bem educada e polida, está certo? com os fatos da própria vida dele. Não é capaz de juntar a brasileira uma mente fragmentária, está certo? Ele tem uma ideia aqui, outra ideia ali. A ideia, o brasileiro produz ideia não para descrever a realidade, ele não se interessa pela realidade. Por isso que ele quer parecer. Por exemplo, ele quer parecer equilibrado, exatamente como a mídia. A senhora está fazendo a mesma coisa, a senhora está escrevendo tudo isso aqui para a senhora parecer que a senhora é equilibrada e não é um maluco que nem o outro, uma maluca, né? Que nem a senhora disse que o Olavo de Carvalho é maluco. Mas que palhaçada, que histrionismo, que teatro mais desprezível, né? Infelizmente no Brasil parece que tudo é assim. Agora, quanto ao que a senhora fala de que o PSDB, de que não existe nenhuma articulação entre o PT e o PSDB, veja a notícia que a senhora mesma deu aqui, né? Olha aqui, mais Estado, mais mercado. é a segunda folha de São Paulo e hoje é o novo slogan tucano. Quer dizer que, note bem, aquele negócio de privatizações, não significa direitismo. Privatizações foram feitas por todo o regime socialista do mundo porque era uma questão de sobrevivência. Foi feita pela China, dona. Foi feita pelo governo do Fidel Castro, porra. Quer dizer que eles passaram para a direita? Quer dizer, e o nosso PSDB também fez porque era uma questão de sobrevivência. não é um problema político. Eles não fizeram privatizações por ser favoráveis ao capitalismo e contra o socialismo. Eles eram socialistas, todos eles eram socialistas e continuam tanto quanto sempre foram. Quer dizer, a questão é a seguinte, é que o novo socialismo em escala mundial, preste bem atenção, dona. Se a senhora lê, quer dizer, os escritos, quer dizer, os teóricos comunistas que hoje dominam o mundo, dominam a opinião comunista do mundo, como Emmanuel Wallerstein, esse Isto Amesaros, etc. Ué, todos eles admitem que tem que ter uma cota de capitalismo. Todos eles admitem. Porque já entenderam que a economia totalmente estatizada é impossível. Por aquela mesma razão já apontada por Ludwig Fomises em 1922. Quando ele disse que numa economia totalmente estatizada não há mercado. Se não há mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, as coisas não têm preço, não é possível o cálculo de preço. Se não é possível o cálculo de preço, não é possível o planejamento. Se não é possível o planejamento, não é possível a economia planejada, a qual é o socialismo. Portanto, não é possível o socialismo. Essa dificuldade, se é que eles tentaram, até o senhor, que era ministro da economia da Iugoslava, o tal do Eduardo Cardelli, tentou contornar mediante jogo de palavras, acabou se revelando que era uma coisa efetiva mesmo. Então, qual é o resultado? Entre a proposta do comunismo, quer dizer, economia totalmente estatizada e a economia totalmente liberal, os caras fizeram um meio a meio, que é exatamente a economia fascista. Se a senhora procurar um artigo meu que fala disso aí de uns anos atrás, publicado no Jornal da Tarde, onde eu digo que os caras, todos eles acabaram fechando negócio em torno da economia fascista. O que é a economia fascista? É aquela economia na qual você conserva a liberdade de mercado, mas você mantém a própria atividade capitalista presa numa coleira, ou seja, você transforma os empresários em empregados do Estado, que é exatamente o que acontece no Brasil, é o que acontece na China e é o que está acontecendo em toda parte. Então, esta fórmula foi inventada por Mussolini e Hitler, está certo? E está provado que economicamente ela funciona. Só o preço dela é a opressão geral. mas economicamente se você faz questão de aumentar a autoridade do Estado, aumentar a intervenção do Estado na economia, vai ter que ser uma intervenção limitada. E a intervenção limitada é exatamente o que dizia o Hitler, deixar o empresariado de joelhos. O empresariado do Brasil já está de joelhos. Nós estamos vivendo de economia fascista, a China está vivendo de economia fascista, a Venezuela está vivendo de economia fascista e os Estados Unidos se não acordarem vão cair na economia fascista e as vezes não caem também. Está certo? Então, a única diferença do PT e PSDB é essa, é a diferença puramente adjetiva. Está certo? Ou, como dizia o próprio Fernando Henrique, é apenas uma diferença de interesse político. Nós queremos os cargos, vocês também querem. e a gente que está abençoe. A gente que está abençoe. A gente que está abençoe. Obrigado.